Aê, aê, vai ver na mulher! Olha, mano, mano! Olha, mano! Opa, galera! Canal do Regis na área com mais um vídeo exclusivo. Pois é, galera, algumas imagens estão aparecendo aí sobre a festa, né? Várias imagens aleatórias. Inclusive, teve uma bem interessante, que foi de uma luta que o Toguro organizou entre a polonesa e a Sofia. Elas simularam um tatame ali no gramado e foi um pega pra capar. Dá pra ver que as duas manjam de briga mesmo. Eu vou colocar o vídeo aí pra vocês assistirem. Teve um momento também que o Toguro tava com aquela brincadeira de jogar na piscina e dar aquela afogadinha, né? E ele foi tentar fazer isso aí com o Bronx, mas o Bronx não deixou, ficou bravo lá. Vou postar pra vocês conferirem aí, beleza? Pessoal, nosso canal tá sendo muito comentado lá dentro da mansão. Tô recebendo muita mensagem da galera lá de dentro, no Instagram. Eles tão comentando também bastante os nossos vídeos aqui. Então, fortalece a gente aí, que a gente tá crescendo muito. Já deixa seu like e se inscreve no canal, beleza, doidão? Tamo junto, fica com mais um vídeo aí. Demorou? É nóis. Eita, caralho! Eita, caralho! Levanta a polonesa, levanta e joga no chão! Força, polonesa! Força! Vai, vai, vai! Levanta, levanta! Tem pouco, a pessoa vai ganhar! É nóis, é nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Calma, polonesa! Respira! Calma, polonesa! Arrape pra minha perna! Fira, polonesa! Respira! Morte pra mim no pé direito! Morte pra mim! Morte pra mim! Ih, vai beijar, olha lá! Meu Deus, que sorte! Vai beijar? Beijou! Um beijinho pra terminar! Hahaha, polonesa perdeu! Um beijinho pra terminar, vai! E aí, eu sabia que não ia começar! Vem dar uma roda! Vai, o tubelo na cara! Esse cara é engraçado, mano! Só fala, só fala! Não, não vai lutar, esse porra! É, vai participar ou não vai, vai participar ou não vai! Eu? Você tá doido, parça? Não arruma, não arruma! Pediu live, pediu live! Morreu! Tu não vai não, camis baixa? Vai, vai com o boi aí, ó! Vai com o boi aí, ó! Vai com o boi, ó! Vai com o boi, porra! Vai com o boi, porra! Eu não fico! Eu não fico! Eu fico! Eu fico! Segundo round, segundo round! A reta tá pequena! Eu não gosto de um biscoito e um guaraná, tu e ele, hein! Biscoito e um guaraná? Biscoito e um guaraná! E quem casa mais? Não, não! Ele só tem tamanho! É só tamanho, só, pai! Tem três tamanho, que eu tô aqui, sem colocar... Eita, porra! Eita, porra! Quem que pulou? Ó, a Vinha! Pega a portfolesa! Pega! Bora, 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 bora! Eeeeeee É piscina, é piscina Que isso? Dois contra um? Tá perdendo? Que isso? Sobrou Sobrou o Pacheco Já era, já era, já era, porra Matou, matou Matou Aí, lugar de peixinha na água, hein É, eu acho Mais, mais, mais Mais, mais, mais Mas tem o Pacheco, né? Pacheco, é sério Não vai não, você vê? E, 뭐예요? É, tá Ai, ei, ei, vai, perna mulher Tá quente Tá quente Você vai ser pego, pai Tá bom, pai, mas eu vou te cagar Quando eu tiver a vida de uma honra Não, 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 depois eu vou me dar Não, não, não Tá, 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 não, não Só aqui Bom, galera, esse foi mais um vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Já deixa seu like aí E se inscreve no canal, beleza? Vai vir muito vídeo bom por aí Tamo junto Tchau! 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 Tchau!